Voltamos galera. Vamos ver, a partir de agora eu preciso eu preciso conversar com todo mundo que dá para conversar. O que é isso aqui? Ah, não tem nada. Tudo bem, vamos embora. Antes de mais nada, deixa eu aproveitar aqui. Matérias e equipamentos. Vamos dar uma olhada no Barrett. O buzeiro. É essa arma dele aqui. 40, 30... 22, 33... Essas daqui são piores, né? Esse daqui é melhor. É, esse é o buzeiro que foi priorizado. Metralhadora. Bom, essa daqui é melhor mesmo. Mas não tem como eu melhorar a arma dele, não. Bracelete de ferro. 16, 16. O de bronze, 10, 10. Esse daqui é a mesma coisa, né? 16, 16. Eu tenho duas. 6, 26. Tá mais ou menos. 5, 5, não. Essa aqui, 6, 26, de repente é melhor, hein? Só que não tem nada... Definir para todos, não. Munhequeira do poder, tá 0, 0. É, tudo aqui é 0, 0, né? Deixa eu ver uma coisa. O Barrett, eu só posso fazer... Ah, eu posso equipar a matéria. Cura, eletricidade, fogo e eletricidade. Tem dois de eletricidade? Vamos remover. É, tinha dois de eletricidade, né? Vamos botar de barreira. Diferente. Extensão faz o quê? Expande o alcance da matéria vinculada. Tá, vamos botar essa daqui. Agora vamos ver a tifa. Luvas emplumadas é a melhor? 50, 33 é, deve ser. Eu tenho como melhorar a arma dela? Não. Bracelete de titânio, 25, 25, acho que é o melhor. É, o gótico é o melhor, só que tá com cloud, né? Então tá tranquilo. É esse aqui que tá com ela. E colete à prova de balas. Estranho, né? Porque parece que não dá nada. Não, a opção que eu tenho é clicar nele. Mas já tá. Matéria, ela já tem cheia. Aquela última lá, não dá pra colocar. A Erit, eu posso... Bastão protetor, tem que comprar outro pra ela. Bracelete de Mithril. Também é o melhor pra ela. Ah, eu não tenho uma proteção pra Erit. Depois eu tenho que arrumar. E vamos ver o cloud. Lâmina de ferro. Ah, mas eu não posso... Padrão. Espada, bom, eu não posso colocar... Eu tenho HP pra colocar... Pra melhorar a... Acho que eu já melhorei tudo nela, né? Defini pra todos. Ah, eu posso definir uma arma pra todos? Que estranho, isso eu não sabia. É, Bracelete de Gótico é o melhor. Colete já tá com ele. Acho que por enquanto não dá pra fazer muita coisa, não. Ah, tá. Melhoria de armas, ó. Posso melhorar as armas, então. Vamos melhorar do Barrett primeiro. O Barrett tem 70 de pH, velho. Vamos lá. Ó, abriu ali também. Vamos lá. 10. Caramba, já. Tudo bem. Máximo de PV. Sim. Ele vem direto pra cá. Ah, novo espaço de matéria adicional? Não. Ataque físico mais 8. Ok. Ataque mágico mais 10. Ele não usa muito ataque mágico, não. Mas vamos colocar porque a gente vai precisar. Máximo de PV, beleza. Máximo de PV também. Quanto mais a gente puder colocar, melhor, né? Aumenta o máximo de PV. Ah, isso aqui já tá desbloqueado. Vamos pra cá. Subnúcleo do obozeiro. Precisa de 12. Eu só vou poder colocar um. Defesa, quando há pouca vida, isso é bom. Troca justa, recuperar o IPM, eu sofrer bastante dano. Acho que esse daqui é melhor, hein? Recuperação. Mais 50% de autocura. Ah, vou botar esse então. Beleza. O Barret já foi, né? Já melhoramos a arma dele. Ah, tem 70% pra metralhadora e 70% pra metralhadora leve. A gente só melhorou o obozeiro. É, mas só dá pra melhorar o obozeiro mesmo. Vamos ver no Cloud. Tem 27. Ó, lâmina de ferro. Não, espada destruidora, não tem porquê. Vamos ver o que eu posso melhorar, porque eu já melhorei coisa pra caramba aqui. Ó, abriu outro ali, hein? Vamos ver esse aqui? Ah, ataque mágico, mais 8. Ataque mágico, defesa. Defesa é bom, hein? Aumenta a minha defesa, eu tô precisando disso. Ó, 12. Beleza. Ainda tem 15, dá pra colocar mais um. Troca justa. Mais matéria. Novo espaço de matéria. Seria bom? Ou aumenta o ataque? Não, vamos aumentar o ataque físico. Beleza, agora não tem mais PH, né? Agora vamos ver a Tifa e depois a Aerith. Tem 75, caramba. Dá pra aumentar muita coisa aqui. Quer dizer, mais ou menos, né? Vamos lá pro principal. Menos 10% de dano mágico, posso defender. Ok. Ataque físico, mais 6. Ok. Vou deixar eles poderosos. Porque agora a gente tá indo pro final, né? Ataque mágico, mais 6. Velocidade, ok. Mais 7. Menos 10% de dano físico, ok. Esse daqui vai ser bom também. Agora vamos pro próximo. Mais 10% de aceleração de BTA. Ah, deixa eu ver. É, vai valer a pena. Vamos lá. Porque vai ter horas que a gente vai ter que usar só ela, né? Mais 10% de atacar por trás. Mais, não. Recuperar PV, causar dano com habilidades exclusivas a um inimigo atordoado. Acho que não. 5% de dano de ataque, ok. Ainda tenho 15, dá pra colocar mais um. 5% de dano aéreo. Vamos ver um outro aqui. Aumenta o ataque mágico. Aumenta a velocidade. Ativação de concentração. A probabilidade fixa é que a Tifa entre em batalha com nível maior de energia, não. Novo espaço de matéria, não. Ataque físico, vamos aumentar. É o que deu pra fazer, galera. Por enquanto é isso aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer no Daerith. Se bem que esse bastão protetor é ruim pra caramba, né? É se eu encontrar um ou outro melhor, depois eu compro. Eu não desbloqueei nada. Máximo de PM mais 8, ok. Dano mágico, ok. Ela só ataca com dano mágico, né? Eu acho que ela praticamente não tem dano físico. Vamos aumentar a defesa também. Defesa mágica, ok. Máximo de PV, também. Agora vamos pro próximo. Tenho 30 ainda. Menos 10% de dano físico. Mas ela tem que estar defendendo, né? Menos 10% de dano mágico. Ao se defender, né? Adiciona um novo espaço? Não, por enquanto não. Aumenta o dano com os ataques básicos. Tá bom. Foi isso aí. Que deu pra fazer por enquanto, né? Por eles. Vamos lá. Configurações de batalha. O Cloud continuou sendo líder. Informe de combatentes. 40-40. Ordenar. Ah tá, eu não tenho acesso, né? Informe de inimigos. Eu já tenho um monte aqui, ó. Nem todos eu... Eu analisei, né? É, o ideal era analisar todos. As magias. Fogo, fogo e fogo. Como assim? Eu não tenho como mudar nada aqui. É só pra ver mesmo, né? Caraca, o Barret. O tanto. A Tifa, a Erit. Só eu que só tenho fogo. Meio estranho isso aqui. Inventário. Tenho coisa pra caramba. Muita poção. Mas vou precisar de mais. Por incrível que pareça, galera. Grupo... Tá bom. Vamos continuar. Vamos continuar. A Tifa. Caraca, o Monteiro. T yield. Tchau.